Uniterras Imóveis apresenta pra você agora uma excelente oportunidade pra você morar muito bem com toda a sua família num condomínio de casas, condomínio fechado, com toda a infraestrutura aqui em Colombo, bem pertinho da estrada da Ribeira e olha só, tem muitos diferenciais por aqui, né Gilberto? Conta pra gente então, são três dormitórios? Isso Karina, lindo o residencial de Ville, casas com três quartos, amplo espaço de terreno, garagem pra até dois carros, tá? Muito conforto, qualidade e segurança pra você meu amigo e sua família, tá? Muito bom, agora Gilberto quero saber da negociação, a partir de quanto? As casas estão a partir de 145 mil Karina, e neste momento, você meu amigo que está nos ouvindo, você que está nos assistindo eu vou fazer uma promoção pra você agora, ligue agora e você vai ter uma condição especial eu vou fazer pra você com entrada de apenas mil reais, sinal de negócio de mil reais, você escolhe a sua unidade eu tiro ela de venda e reservo ela pra você, Karina? Excelente, excelente oportunidade, não dá pra perder de jeito nenhum o plantão de vendas já está funcionando, está esperando por você, os contatos Gilberto? Então, gente, pode ligar no telefone fixo da Uniterras Imóveis 3037-5600, é o nosso escritório ou então no nosso plantão de vendas, pelo telefone 99941-5600 Excelente, oportunidade única pra você, Uniterras Imóveis Sempre cuidando com muito carinho do seu projeto de morar bem Aproveita!